É um prazer estarmos aqui para mais um projeto da Academia Mineira de Letras e do Instituto Unimed BH. Nós temos ministrado, ao longo dos últimos anos, a Oficina Retórica e Literatura, nas dependências da Academia, para os médicos cooperados da Unimed. E esse trabalho resultou em um livro, Letras de Médicos, contextos que foram trabalhados por médicos que em suas carreiras, além de terem escrito muita coisa na área acadêmica, desejam se reportar também à literatura. E qual foi o nosso objetivo nessas oficinas na Academia Mineira de Letras? Foi pensar nas reflexões que a retórica traria à possibilidade de escrever melhor. Então, nós temos trabalhado, a partir de conceitos básicos da retórica, como que um escritor, seja ele mais experiente, seja ele iniciante, seja alguém que ainda está se projetando para começar a escrever, possa incorporar à sua técnica escrita. Eu quero agradecer aqui à Academia Mineira de Letras e ao Instituto Unimed Belo Horizonte pelo convite que me foi formulado. E espero que, de fato, seja útil a todos os ouvintes deste canal do YouTube. Primeiro, nós vamos fazer algumas reflexões sobre como que a retórica pode inspirar um escritor. É claro que são mundos diferentes. O mundo da literatura é um e o mundo da retórica é outro. O mundo da retórica viveu muita incompreensão ao longo da história. Algumas pessoas têm uma visão distorcida da retórica. pensam que ela trata apenas de ornamentos, que o fundamento da retórica é buscar tornar um texto mais bonito, mais brilhante, mais enfático. E, na verdade, o que nós buscamos trazer é que as lições da retórica podem, independentemente da maneira como a gente vê a literatura, nos ajudar a produzir obras melhores. A retórica, por excelência, é a arte da elaboração do discurso. Então, os princípios que levam alguém na esfera pública a proferir um discurso, eles contribuem, embora não possam ser importados na totalidade, a sempre que se fazer o mutatis mutandis, ou seja, adaptar aquilo que a retórica contribuiu para o discurso na esfera pública, para o ofício do escritor. Então, nós teremos aí uma melhor condição de escrever. A retórica foi uma das primeiras reflexões do ser humano sobre a questão da linguagem. Então, o Santo Agostinho, quando ele começa a escrever o mestre, ele lança uma pergunta para o Adeodato. Para que nós falamos? E essa reflexão, quer dizer, que uso nós damos à linguagem, deve ser uma primeira reflexão para o escritor. Qual é a razão pela qual eu escrevo? E as pessoas escrevem pelos mais variados motivos. Há quem escreva como um processo de catarse para se ver livre dos próprios fantasmas. Há quem escreva para realizar um registro histórico do mundo que o cerca, de uma determinada comunidade, de uma cidade, de uma família. Já há quem escreva para defender ideais. Há quem escreva para refletir sobre a sociedade humana. As razões para escrever são as mais variadas. E essa reflexão da retórica, para que falamos, ela pode nos ajudar como escritores. Porque se como escritor, alguém souber o que pretende, ficará mais fácil delinear a sua obra nesse caminho. Portanto, vamos buscar algumas dessas razões pelas quais escrevemos. Quando eu pergunto nos cursos de oratória, de retórica, especialmente na esfera pública, uma vez que trabalhamos na Assembleia Legislativa de Minas e percorremos várias câmaras municipais para conversar sobre a produção das leis, e eu pergunto, por que se fala no parlamento, que é o local próprio na esfera política, para a troca de ideias, o debate de ideias? Alguns respondem, eu falo para convencer o outro. Essa é uma razão pela qual a gente fala. Outros dizem, eu falo para expressar os meus pensamentos, eu falo para orientar outras pessoas numa determinada teoria. Para tudo isso, a gente fala. Mas, talvez, aquela função mais poderosa e mágica da linguagem, que nos faria alcançar uma condição que só ao homem é dada e não aos animais, extrapola o comunicar, extrapola o informar, extrapola o expressar as emoções, e essa função é a função de construir realidades. Pela linguagem, a gente cria um mundo humano, e nesse particular, a literatura tem um papel muito especial, porque a literatura aguça as nossas percepções do mundo. A literatura nos dá uma outra visão daquilo que os nossos sentidos captam. Então, escrever literariamente é muito, não exclusivamente, perceber o mundo e aumentar a percepção alheia. Então, quando a gente pensa em literatura, tem que pensar em o que ela me dá enquanto arte. Uma compreensão do mundo que eu não teria se essa arte não existisse. A esse propósito, cabe lembrar o poema do nosso Manuel de Barros. No livro Meu Quintal é Maior do que o Mundo, ele nos apresenta um poema que nos faz refletir sobre isso. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio, falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse, você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de Dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser rave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córreo, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam sobre auroras. Pessoas viravam árvores. Pessoas viravam roxinóis. Depois veio a ordem das coisas. E as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Então, fazer literatura é entrar no reino do deslimite. É entrar no reino em que a gente pode, pela linguagem, construir realidades ou gerar percepções sobre a realidade que normalmente não existem. Por isso, a literatura é uma arte tão rica e por isso ela se vale de tantos conhecimentos diferentes para construir ao estilo de cada escritor o processo literário. Ora, para elaborar, por exemplo, um personagem, o escritor que entende de psicologia vai ter mais ferramentas, vai ter mais conhecimento para poder elaborar esse personagem. Da mesma forma, um escritor que entenda de retórica, ele terá mais elementos se entender quais são os princípios que regem a retórica e não simplesmente as prescrições mais básicas dessa técnica, ele vai poder também, com o conhecimento da retórica, escrever melhor. Então, a partir de agora, a nossa pergunta passa a ser o que é que a retórica, é entendida principalmente como pedagogia retórica, ou seja, um processo de desenvolver o sujeito para que ele seja capaz de articular as dimensões do discurso e produzir discursos eficazes. O que a retórica vai oferecer ao escritor, quais são os princípios que ajudarão a construir uma escrita melhor. É o que vamos ver a seguir. Vamos, então, ver o que a retórica estuda e como que a gente pode transpor o estudo que é aplicado à fala para o ofício de escrever. A retórica, na verdade, ela vai ter vários círculos concêntricos, a partir dos quais quem usa a linguagem vai começar a se especializar. muito do que a retórica tem de conotação negativa advém dos aspectos formais que ela estuda. Isso seria, por exemplo, no caso de uma fala, a posição do orador, sua postura, gesticulação que ele faz. No caso da escrita, a escolha das palavras, do registro, se há sinais gráficos ou não. Levado à categoria de arte, cada um desses recursos pode, inclusive, gerar recursos completamente diversos e mais ricos. É o caso, por exemplo, da poesia concreta. A poesia concreta, ela necessariamente deve se ocupar de aspectos formais para produzir os sentidos que ela deseja. Ora, o estudo dos aspectos formais não esgota o campo de estudo da retórica. A retórica vai estudar, também, os aspectos de conteúdo. Aliás, é nessa dicotomia forma e conteúdo que se construiu muito do conhecimento sobre a retórica ao longo dos séculos. Há um terceiro fator que não se define somente como forma e conteúdo. Já, já, chegaremos a ele. Então, com relação ao conteúdo, nós vamos ter vários aspectos que merecem a nossa análise. primeiro, escolha do tema. E aí, no campo da literatura, sobre o que alguém vai falar? Sobre o que alguém vai escrever? E aí, nós temos as várias teorias, os vários gostos, as várias abordagens da literatura. Uns acham superimportante fazer registro histórico. Será que história e literatura é a mesma coisa? A gente vai ver que, desde Luciano de Samosata, não são bem a mesma coisa. Mas, assim como um historiador deve aprender com um escritor, um escritor pode também aprender com um historiador. E é por isso que a gente tem hoje um gênero específico, que é a prosa de não-ficção, que vai nos ajudar a aplicar esses conhecimentos intercalando história e literatura ao mesmo tempo. Ora, então a gente tem a escolha do tema. Eu vou me voltar para aqueles que sofrem? Vou me voltar para as elites? Vou me voltar para descrever um objeto como faziam os parnasianos? Vou entrar na alma humana como buscavam fazer os realistas? Enfim, em que que eu vou me concentrar para escrever a minha literatura? Então, a escolha do tema é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto fundamental é ter ideias. Como que eu desenvolvo as ideias? Como que eu faço para gerar a partir de um pensamento que me veio, de uma inspiração para eu desenvolver essa ideia? E aí a gente tem uma lição fundamental da retórica, que é o processo de estases, estudado primeiro pelo Hermágoras de Têmenos, e que, recentemente, a gente vê que constitui-se de perguntas. Então, um escritor, necessariamente, deve saber fazer perguntas. As perguntas que ele fizer vão direcionar por onde a sua obra vai caminhar. Então, estudar o conteúdo é escolher o tema, é ter ideias a partir de uma série de lugares comuns, mas também a partir de uma série de tópicos que me permitem atravessar a minha percepção do mundo segundo alguns conceitos. Por exemplo, se eu colocar escritores diferentes para escreverem textos sobre o parque municipal, cada um vai ter sua atenção chamada para um determinado aspecto. uns vão falar mais sobre a natureza, outros vão falar sobre as pessoas, talvez alguns pensem na administração desse parque, outros, se tiverem uma formação jurídica, vão pensar nas leis que levaram à constituição do parque. Cada um vai ter um olhar perceptivo sobre a realidade. Então, literatura não é retratar puramente a realidade, é enxergar essa realidade através de uma série de elementos diferentes que são os vários tópicos que a gente pode abordar. E isso está dentro do estudo de conteúdo. Mas, quando eu estudo conteúdo, eu preciso de projetar uma determinada luz sobre eles que impactam ou que gravam esse conteúdo em cada leitor. É por isso que existe o estudo das chamadas figuras retóricas. As figuras retóricas não são simples ornamento dos textos. As figuras retóricas são um modo de apreensão da realidade que aguça a percepção do meu leitor. Eu preciso também de escolher aqui o registro linguístico. E é muito interessante a gente observar que dentro da pedagogia retórica não há determinações perempitórias sobre qualquer área, sobre qualquer aspecto. Por exemplo, o uso de palavrões. Deve ou não um escritor usar palavrões? Ora, há escritores que os usam como Rubem Fonseca de uma maneira admirável, retratando exatamente aqueles personagens que os inspiraram a escrever ou criando uma personalidade que condiz com o objeto pretendido. Porém, em outros escritores os palavrões ficariam absolutamente fora de contexto. Então, a retórica não vai jamais dizer tem que se escrever desse jeito, tem que se escrever daquele outro jeito. o respeito a cada orador, a seu estilo, a cada escritor, ao que ele quer dizer é absolutamente fundamental quando a gente entende a retórica enquanto pedagogia. Então, aqui nos aspectos de conteúdo eu tenho a escolha de tema, como ter ideias, eu tenho as figuras retóricas, eu tenho o registro e eu tenho algo fundamental, que é a organização do texto. E é por isso que quando eu desenvolvo uma trama num romance, por exemplo, ou quando eu faço um soneto, eu preciso de saber em que sequência temporal eu vou organizar as minhas palavras. Eu vou fazer um flashback, eu vou começar de um ponto que instiga a história e depois esclarecer todos os fatos, como que eu faço o fecho de um determinado poema, como que eu introduzo os personagens ou ideias. Então, o escritor não dá ponto sem nó. Ele cria uma sequência de eventos e aí pode ser das mais variadas maneiras, também não há uma prescrição de que deva seguir uma ordem cronológica, deva seguir uma ordem de importância. Às vezes, um fluxo da imaginação, um fluxo de consciência é a melhor solução. Outras vezes, se essa literatura tem um certo caráter didático, tem um certo caráter de arte engajada, ela vai optar por outras soluções. Todas elas são válidas, todas elas são possíveis, todas elas produzem bons resultados. Mas, o que traz de mais interessante dentro dessa teoria do desenvolvimento retórico é que, além dos aspectos formais e dos aspectos de conteúdo, há uma terceira dimensão que precisa ser considerada no desenvolvimento daquele que vai fazer uso da linguagem, seja orador, seja escritor. que são os aspectos relativos ao sujeito. E aí, é absolutamente fundamental eu pensar quais são as crenças, quais são os conhecimentos, quais são os recursos cognitivos que o escritor tem, que o orador mostra ao utilizar-se da fala. Então, quando perguntaram para o Catão, o que você pretende quando você se dedica anos e anos a fio a formar um orador? ele respondeu, eu quero formar o ir bônus de quende peritos. Ele colocava uma precedência do homem bom antes da perícia no dizer. Ou seja, ele queria formar alguém que tivesse valores, que pudesse ser útil para a sociedade, mais ainda do que alguém que simplesmente tivesse perícia no dizer. Mais do que isso, a perícia no dizer, que pode ser observada aqui a partir de aspectos formais, ela advém do que a gente tem dentro de si. É por isso que uma pessoa que seja preconceituosa, é por isso que uma pessoa que seja desumana, por mais que ela tente na literatura representar uma outra forma de ser, ela não vai conseguir. Porque há uma certa junção entre todos esses aspectos que fazem alguém ser consistente ou não. Por isso, quando o escritor quer parecer ser quem ele não é, o resultado tende a não ser bom. Então, ser escritor é desenvolver-se, inclusive, como sujeito para assumir integralmente as suas origens, a sua formação, as suas influências, as dificuldades, as paixões, as vivências que teve e assumir isso como seu. Não querer parecer ser quem não é. Ora, é da integração entre aspectos formais, aspectos de conteúdo e aspectos de sujeito que se desenvolve alguém no ofício de usar a palavra. E aí, a teoria do desenvolvimento retórico vai mostrar que nós podemos nos desenvolver nos melhorando como pessoas, só que isso aqui é um processo contínuo para a vida inteira. Nós estamos sempre nos embates que temos no convívio com as outras pessoas nos melhorando, aprendendo mais, tendo percepções que não tinham, surpreendendo-nos com as coisas que o mundo nos apresenta. Então, esse é um processo contínuo. Para eu desenvolver esse processo, eu preciso desenvolver o meu aparato cognitivo, a minha sensibilidade. Mas existe a evolução do sentido contrário, ou seja, eu posso começar a me aprimorar como sujeito se eu começar a atentar para os aspectos mais exteriores do uso da linguagem. Então, se eu começar a pensar em termos, por exemplo, de precisão vocabular, o termo que eu utilizei está adequado, eu começo a exigir de mim um processo de desenvolvimento pessoal que vai tornar a minha escrita mais consistente. Resumindo, na teoria do desenvolvimento retórico, que é a formação de alguém para usar de maneira apropriada, com eficácia, a linguagem, nós temos um caminho de dentro para fora, que é a evolução natural do escritor, e um caminho de fora para dentro, que é o uso de técnicas para que eu possa me aperfeiçoar. Visto o que a retórica estuda, vamos estudar agora as etapas da elaboração textual. Ora, muitos procuram uma oficina de literatura preocupados com a etapa do escrever. Querem saber qual é a melhor fórmula, quais são as regras que presidem a construção de um conto, desejam saber questões de ordenação de tempo, criação de personagens, quais são os estados de alma, tudo isso aqui é fundamental. O escrever, noções de gramática, uso de palavras que têm um significado mais importante, aliás, cabe lembrar que as palavras não são tão inocentes quanto parecem. Elas trazem já uma série de valores sociais que são construídos nas interações sociais e que dão a elas determinadas conotações. Um escritor precisa de estar atento a isso para escrever bem. Mas estudar as palavras em si não resolve. antes de eu colocar a palavra no papel, eu preciso de uma etapa preliminar, que é a etapa do pensar. Nessa etapa do pensar, o escritor vai ponderar, refletir, comparar, pensar, enfim, em qual será a formatação que ele vai dar, a sequência que ele vai dar a seu escrito. Então, eu só consigo escrever bem se eu pensar devidamente com dados bem obtidos na realidade. E é por isso que, antes de pensar, eu preciso de viver. Porque o pensar só tem consistência a partir de dados que eu obtenho na realidade. Então, enquanto alguém se apressa a escrever, eu relembro, essa pessoa terá dificuldades caso não tenha pensado bem. Muitos manuais de literatura, muitos manuais de formação para o escritor, muito material de oficinas para desenvolver a criatividade na escrita, falam em fazer um plano do trabalho, colocar qual é a ideia principal, definir como será a sequência temporal, quais são as ideias que derivam daí. mas eu tenho percebido na prática que você querer forçar o processo criativo nessa sequência nem sempre funciona. O que nós vamos ver na formação prática de um escritor é que muitas vezes ele deve escrever como se fosse uma tempestade de ideias tudo aquilo que lhe vem à mente. Posteriormente, usando determinados princípios, ele vai pensar no que ele escreveu e aí ele vai checar se aquilo que ele de fato está passando é o que ele viveu, é o que é importante para ele, se está em sintonia com a sua alma. Se estiver, ele produziu uma boa obra. Se houver alguma diferença cognitiva, alguma ruptura entre quem ele é e o texto produzido, seguramente isso vai indicar uma possibilidade de aperfeiçoamento. Mas como que nós, como escritores, podemos enxergar esse processo? Eu quero lembrar que embora isso aqui esteja numa sequência temporal, um gráfico melhor é esse que nós vemos na figura. Reparem que o gráfico aqui se mostra num aspecto circular, ou seja, o viver é seguido do pensar, que é seguido do escrever, mas tornar-se um escritor é também viver a escrita. Por isso que alguém precisa, sim, de participar de oficinas, precisa de participar de feiras de literatura, de congressos onde poderá trocar ideias com outro, porque quando eu apresento o resultado, o produto do meu processo, eu vivendo esse momento, é que eu estarei me tornando melhor para retomar esse processo. Ou seja, o processo, ele é cíclico quando a gente olha de cima, mas se a gente observar de fato, é uma espiral que cada vez a gente passa parecendo pelos mesmos processos, mas já num estágio mais avançado de capacidade de elaboração. Ora, se eu escrevo e não penso devidamente, eu sou tido como apressado, superficial. Se eu penso demais e não coloco aquilo no papel, eu sou aquele camarada cheio de planos, mas que nunca vai produzir obra nenhuma. então eu preciso de entender que esse processo deve ser dinâmico e o tempo todo deve pertencer à possibilidade de um escritor se formar para que ele se torne melhor. Cada escritor gosta de escrever de um jeito. Há aqueles que preferem escrever ao computador, outros ainda usam caneta obra e papel, cada um tem o seu jeito e deve respeitar esse jeito. Mas a gente não pode negar que hoje os recursos da tecnologia ajudam bastante. Com programas que atualmente existem, a gente pode criar melhor a estrutura da obra, trabalhar em níveis diferentes, fica mais fácil de acessar alguns conteúdos. Nós vamos agora partir para a prática. Então eu vou falar sobre dentro da etapa do escrever, a partir do texto que o escritor tenha criado, o que a gente precisa de observar para enxergar possibilidades de melhoria. Quer dizer que esses termos, esses recursos, essas ocorrências que vamos analisar, elas não devem ser usadas no texto literário? Não, de forma nenhuma. Eu só preciso de saber qual é o sentido que esse uso cria para eu saber se eu quero ou não utilizá-lo. Então a gente não deve buscar virtudes absolutas na literatura. Por exemplo, é comum a gente ouvir na escola, um escritor tem que ser claro, mas na verdade a clareza é uma virtude, é uma característica que um bom escritor, assim como orador, deve saber regular, como se ele tivesse à sua disposição um equalizador. Eu tenho que saber ser um tanto quanto obscuro até ser absolutamente claro. Um bom escritor não é quem tem essa clareza em grau máximo, mas em quem consegue regular da melhor forma. Por exemplo, na música popular brasileira, nós tivemos um grande período de criação que foi o período do regime militar. Se houvesse letras extremamente explícitas, seriam censuradas. Então, deixar um certo grau de falta de clareza era uma arte que fazia com que apenas alguns iniciados ou algumas pessoas mais conscientes tivessem acesso ao sentido completo daquele texto. E isso deve ser usado por um escritor. Pois bem, criado o texto, seja dentro da inspiração, seja dentro de um planejamento, seguindo o processo que é o processo criativo habitual para aquele escritor, nós precisamos de entrar na etapa de reescrita. E é nesta etapa que, para mim, que revejo esses textos e ajudo escritores a encontrar possibilidades de melhoria, o computador é essencial. Porque, usando o computador, eu vou identificar e marcar determinadas ocorrências no texto. Nós podemos ver a relação de dez dessas ocorrências, embora já tenha mais de 40 catalogadas, que podem nos ajudar a melhorar. Se a gente trabalhar essas dez, não no sentido de que elas não podem acontecer, mas no sentido de a gente refletir sobre elas, seguramente a qualidade dos nossos textos vai melhorar muito. Vamos repassar, então, cada um desses pontos. Primeiro, a ocorrência do que em qualquer de suas funções. Toda vez que um escritor usa um que, ele deve meditar. Será que eu posso substituir esse período, essa frase, por um período mais rico e mais interessante? Um segundo ponto fundamental são os verbos muito corriqueiros, como ser, estar, ficar. Dentre esses verbos corriqueiros, há uma categoria de verbos, em especial na literatura, que deve receber e merecer a atenção do escritor. São os chamados verbos de kinde, aqueles verbos que significam que alguém vai falar num diálogo direto ou indireto. Falei, escreveu, pensou, disse, perguntou, respondeu. se um escritor coloca verbos de kinde demais, talvez ele possa começar a pensar em estratégias de elaborar o seu texto utilizando mais diálogos, como a gente tem, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, que usa isso com bastante riqueza. Se eu uso verbos como ser e estar, significa, talvez, que dentro daquelas etapas de elaboração textual, o meu escrever está revelando que a etapa do pensar não foi muito complexa, porque eu simplesmente dizer que algo e uso o verbo ser para fazer a equivalência é de determinada forma, talvez me faça perder algumas sutilezas na percepção daquele objeto que eu estou tentando refletir pela minha escrita. Além dos verbos corriqueiros, algo muito comum são as retomadas. Toda vez que eu preciso de usar seja um pronome, seja um elemento catafórico e mesmo um elemento anafórico que vai ser explicado depois, eu preciso de pensar se de fato não haveria uma construção de frase, uma construção do período que faria aquilo ser mais simples, direto e enxuto. Cabe lembrar que é muito conhecida a frase que alguns atribuem ao Carlos Drummond de Andrade, embora outros digam que não seja dele, que escrever é cortar palavras. Então, eu preciso de avaliar um texto pronto, ou seja, analisar a superfície textual, a materialidade do texto para perceber todo o processo e aí eu preciso de usar técnicas da psicolinguística e da psicologia para pensar no que me levou a escrever daquela forma e pensar também em como o leitor vai receber aquela informação. Se eu uso muita retomada, o leitor que está tendo uma leitura fluida, ele precisa às vezes de retornar ao parágrafo anterior, à página anterior e isso faz com que a leitura seja mais difícil, seja mais penosa. Quando a gente pega um romance e lê de capa a capa e não consegue parar, isso significa uma boa técnica porque a leitura transcorre com muita facilidade para o leitor. As retomadas são um ponto importante que garantem muito de fluidez ao texto. Uma outra característica que é importante de anotar e eu gosto de fazer isso marcando no texto com coloridos usando uma série de legendas essas ocorrências. São os adjetivos. Então tem gente que coloca adjetivo demais no texto. Se a gente pegar alguns textos jornalísticos do início do século XX, a gente vai ver que havia uma profusão de adjetivos que chegava a incomodar. Hoje o gosto moderno, e claro que isso pode mudar no futuro, é ser um pouco mais comedido no uso de adjetivos. Agora, tem texto do Guimarães Rosa em que ele só usa praticamente adjetivos que é texto primoroso. Então a gente não pode dizer que não deve usar nunca adjetivo, não pode usar nenhum adjetivo bem colocado, bem pensado, que reflita um viver consistente do escritor, tem o seu lugar. Mas, se eu tenho a tendência de colocar adjetivo demais, talvez melhore a minha prática de escrita, eu ser um pouco mais econômico no uso desse recurso. Também preciso de pensar nas conjunções, principalmente adjetivas e alternativas, porque quando um escritor coloca eu sou um camarada, ele era um camarada bonito e atlético. Será que bonito e atlético de fato precisam de entrar ou o mais importante para as ações que vão se suceder é apenas o porte físico do camarada. Então muitas vezes eu coloco qualificações ou predicações em sequência aditiva, sendo que na verdade faltou foi pensar o que seria melhor para o desenrolar da trama. E na conjunção alternativa, significa que eu estou deixando ao leitor o encargo de decidir. Ou seja, eu estou deixando muitas brechas em vez de assumir o meu papel de escritor. Agora, é evidente que há conjunções aditivas e alternativas que são muito bem usadas e que há momentos em que eu devo ser impreciso mesmo. Aí é o estilo, a história, o gosto, uma série de aspectos que vão definir o uso ou não. Quando a gente levanta essas ocorrências em um texto real e concreto, o que nós estamos querendo fazer é dar ferramentas para que um escritor que tem o seu estilo que deixa correr à medida que escreve para não parar o processo criativo, ele repense. E aqui nós já estamos numa outra etapa que não é a etapa do escrever, é a etapa da reescrita. É o momento que o próprio autor pega o livro, o texto, que deixou guardado durante um tempo e vai reexaminar para burilar aquele texto e deixá-lo numa forma literária mais enriquecida. Preciso de cuidar também das repetições. Às vezes, o mesmo termo, a mesma palavra é usada quatro, cinco, seis vezes no mesmo parágrafo. A repetição é uma figura retórica importantíssima. Napoleão dizia que só existe uma figura retórica, a repetição, a repetição, a repetição. E repetiu três vezes exatamente para enfatizar. Mas quando a repetição advém de uma falta de capacidade expressiva, é um aspecto que pode também ser melhorado no texto. Nós temos ainda os grafismos. Então, tem autores que falam, por exemplo, que não usam jamais nem reticências nem exclamações, porque ele não é um sujeito que se espanta com as coisas do mundo e o que ele quer dizer ele diz e não precisa de indicar com reticências que há algo mais a pensar naquilo. É um gosto, mas é claro que uma exclamação bem posta, uma reticência bem usada, outros grafismos como aspas, travessões, eles podem ajudar a entender melhor o texto. Só que quando o escritor passa a usar, porque ele não tem alternativas de construir uma frase que produza o mesmo significado, ele está demonstrando uma limitação que pode ser vencida com vários exercícios. Temos ainda os trechos que podem ser suprimidos ou espaços que podem ser condensados. Às vezes se construiu um período muito comprido para falar algo que poderia ser mais objetivo. Por exemplo, se eu falar o homem que é muito gordo, se eu simplesmente colocar o homem gordo, resolve. A construção do que com o verbo ser é uma pista muito clara para eu enxergar termos que podem ser retirados. há também os pleonasmos ocultos. A pessoa já disse algo e aquilo repete, seja porque a expressão está muito consolidada, seja porque no processo de gênese da escrita, na cabeça dela aquela ideia ainda está presente, então a pessoa acaba repetindo. É por isso que precisa de haver um certo tempo entre a primeira escrita e a reescrita. É como se você fizesse o texto, deixasse na gaveta e dentro de algum tempo você retoma para retrabalhar aquele texto de uma maneira mais produtiva. Temos ainda as questões gramaticais. Um livro que contém um uso inadequado da linguagem pode comprometer a escrita do orador. Ah, então eu tenho que ser um escritor castiço, escrever sempre na norma culta? Não. O valor literário de muitos escritores é buscar na prática, inclusive fazendo um trabalho de pesquisa do linguajar popular e traduzir isso para a literatura. Isso vai dar uma outra dimensão a esse falar local. Porém, uma coisa é eu desconhecer a gramática quando eu preciso de usá-la e outra coisa muito diferente é usar a oralidade como recurso expressivo. As duas coisas coexistem. Eu lembro aqui o caso do Paulo Coelho, que é um escritor que não gosta de ter os seus textos revisados desse ponto de vista. Ele acha que perde algo do estilo dele e é o escritor mais vendido no mundo. Então, isso eu uso como exemplo para mostrar que não existem padrões absolutos. O que nós estamos fazendo é apenas uma reflexão de como podemos melhorar. E a última questão que nós queremos abordar nesses dez itens que ministramos na oficina na Academia Mineira de Letras é a propriedade vocabular. Muitas vezes o escritor precisa de usar uma determinada palavra e aquela palavra pelo contexto social, pelos valores que já foram associados a ela, não é a mais significativa naquele ponto. Então, ele precisa de pensar e repensar se escolheu adequadamente um termo preciso. Ora, tendo um texto elaborado de princípio, guardado na gaveta e depois de um certo tempo retomado, inclusive, se for possível, com o olhar de um terceiro, vai fazer com que a gente atente para os pontos do nosso próprio texto que podemos melhorar. E esse é um trabalho que eu diria artesanal, é um trabalho delicado, é um trabalho que exige labor, que exige pensar, que exige, inclusive, dialogar com a gente mesmo ou com outra pessoa que não seja de muita confiança e capacitada para esse ofício para que se possa construir um texto mais rico, um texto com um vigor literário mais produtivo. dentro da ideia da reescrita, a ideia é, primeiro, marcar onde o texto teoricamente poderia ser melhorado, gastar um tempo na reflexão se há alternativas para aquela possibilidade e, por fim, definir a forma final que esse texto tomará. Por isso que escrever dá trabalho, porque dificilmente alguém vai ter uma inspiração do alto, pegar a folha do papel ou pegar a tela do computador e escrever tudo o que pensa e aquele texto sair prontinho, finalizado. Um bom escritor, ele gasta tempo, ele investe a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua sabedoria para buscar a melhor forma de expressar. Não porque a forma seja um valor em si, mas porque a forma retrata o conteúdo que aquele escritor pensou e mais que o conteúdo, quem ele de fato é. Então, havendo a sintonia entre forma, conteúdo e sujeito, a partir dos princípios da retórica, nós vamos encontrar uma melhor condição de escrever. Eu desejo terminar esse encontro com a leitura das três primeiras estrofes do poema Das Palavras Aéreas, de Cecília Meirelles, em O Romanceiro da Inconfidência. Fique como uma reflexão sobre a força que as palavras têm, como um escritor pode dar à sua arte uma capacidade de transformar o mundo e como inspiração para que cada um daqueles que tem contato com a Academia Mineira de Letras e que se inspiram também pelos projetos do Instituto Unimed BH procurem aperfeiçoar-se na arte da literatura. Ai, palavras! Ai, palavras! Que estranha potência a vossa! Ai, palavras! Ai, palavras! Sois de vento e desnuvento no vento que não retorna e em tão rápida existência tudo se forma e transforma. Sois de vento e desnuvento e que dais com sorte nova. Ai, palavras! Ai, palavras! Que estranha potência a vossa! Todo sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil, frágil como o vento e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Que nós criemos, por meio da literatura, um mundo melhor. Muito obrigado.